Banda Açaí Play O Play do Sucesso Amor é o começo de uma nova era E o novo normal começou Já não aguento mais Ficar preso dentro de casa Hoje estou vivendo um novo normal Máscara no rosto e álcool gel A moça da TV dizendo assim Que tudo ainda vai piorar Quero tocar na mão e abraçar E pro Mangueirão ver o meu time jogar E pro Bar do Parque me embriagar Cadê o meu sírio de Nazaré? E com muito amor e muita fé Brevemente há de voltar Cadê o show das bandas de Belém? Encantores, aparelhagens e DJs Tenho fé que isso tudo vai passar Banda Açaí Play O Play do Sucesso Amor Amor Faz tanto tempo que não te vejo Só teu story no Face e no Instagram Já não aguento mais Ficar preso dentro de casa Hoje estou vivendo um novo normal Máscara no rosto e álcool gel A moça da TV dizendo assim Que tudo ainda vai piorar Quero tocar na mão e abraçar E pro Mangueirão ver o meu time jogar E pro Bar do Parque me embriagar Cadê o meu sírio de Nazaré? E com muito amor e muita fé Brevemente há de voltar Cadê o show das bandas de Belém? Encantores, aparelhagens e DJs Tenho fé que isso tudo vai passar